Bom dia, malta! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou a Ruth, para quem não me conhece, não costumo aparecer assim vestida, a maior parte das vezes. Estou a receber-vos assim em trajo de nós porque vou fazer, uma década depois, o vídeo de o Instagram controla o meu dia, ou os subscritores controlam o meu dia, ou como vocês quiserem chamar. E pronto, a pessoa trabalha nem então não consigo estar assim a par das tendências assim que elas saem. Então ele vem bastante atrasado. Mas eu queria começar então o vídeo a arranjar-me porque, pronto, eu vou ter de ir fazer as unhas. Porque elas estão mesmo horrorosas, como podem ver. E assim vocês vão também decidir, mas queria-me despachar porque tenho meia hora para sair de casa. E, portanto, vou começar por aí. Pausa para a aguinha com o limão na minha palhinha de alumínio. Ah, antes de começar, se ainda não se inscreveu no canal, eu não sei do que é que vocês estão à espera. Está aí o botãozinho vermelho em baixo mesmo, para vocês carregarem, clicarem e ficarem atentos às próximas novidades. E quem não me segue no Instagram também acho que o devia fazer, porque, pronto, assim não pode participar nestas coisas, não é verdade? Quem já me segue, não sei se repararam que era isto que eu estava a fazer, possivelmente repararam, mas pronto, eu não disse. É isso, malta. Vamos então começar. Eu vou, então, perguntar se vocês preferem ondinhas ou se preferem o cabelo liso. Pessoalmente, eu gostava que fosse liso, porque é o mais fácil, o mais rápido, tendo em conta que eu vou ter de sair. E, portanto, pronto, dávamos jeito. Já pus então aqui a sondagem, vou esperar 10 minutos e, enquanto estou à espera destes 10 minutos, vou secar o cabelo. Entretanto, já sequei o cabelo e já são horas de ver o que é que escolheram. E escolheram ondas! Obrigada, malta. Enquanto isso, enquanto eu faço as ondas, eu vou fazer já a sondagem da maquilhagem, para saber se vocês preferem maquilhagem natural, que é o que eu espero, ou uma cena mais elaborada, que eu espero que não, porque a pessoa vai se atrasar eventualmente. E, portanto, como vocês já podem ver, malta, as ondas já estão, ficaram assim. E passou um bocado mais tempo com aquilo que devia, mas vocês, graças a Deus, escolheram maquilhagem natural. Só que a cena é a seguinte, eu estou atrasadíssima para fazer as unhas, então eu acho que vou vestir um fado de treino, vou sem maquilhar, vou fazer as unhas e depois maquilho-me com aquilo que vocês escolheram, porque realmente eu estou mesmo mega atrasada e não consigo fazer a maquilhagem antes de ir. E depois faço então o resto das sondagens. Então, como eu agora demoro mais ou menos 10 minutos a chegar às unhas, eu vou fazer já a sondagem de o que é que vocês preferem que eu faça nas unhas. Sondagem das unhas, já está. Eu estou mesmo à espera que vocês escolham as francesas, porque é algo que eu adoro e já não uso há imenso tempo. Mas, por outro lado, as presas eu também queria experimentar, tenho andado há algum tempo para experimentar e nunca tenho coragem, então esta era uma boa forma se vocês escolhessem de eu ganhar coragem. E é isso, malta, vou-me pôr a andar porque estou mesmo atrasada e depois já vos mostro o que é que vocês escolheram. Já fiz as unhas, vocês escolheram black, o que é fixe porque, pronto, eu nunca tinha experimentado e agora está assim mais na moda. E elas ficaram assim. Ficaram muito girinhas. Eu vou deixar um Instagram de onde eu faço as unhas aí na caixinha de descrição para vocês verem. E olhem que eu vim buscar. Olhem que eu vim buscar. Kinder. Vim buscar lá a minha mãe que ficou a tomar conta dele agora. E vou, então, para casa acabar as sondagens porque ficaram ao meio, por causa destas parvoices todas que me aconteceram. Porque vocês não perceberam, mas eu esqueci-me das chaves de casa dentro de casa. E, então, vim vestida para a rua de uma maneira ridícula, mas, pronto, não me interessa o que é isto. Pronto, entretanto, já estou em casa e eu não tive tempo de comer antes de sair das unhas porque, pronto, esqueci-me das chaves de casa dentro de casa. E fechei o porto, então tive de ir à minha mãe, demorei-me imenso tempo e agora já são quase horas de almoço. Então, eu vou fazer, tipo, uma sondagem de género brunch, estão a ver. E vai ser ou a tosta de abacate com ovo ou papas de aveia. Sinceramente, apetece-me mais a tosta de abacate com ovo porque eu tenho ali um pão novo que não é nada saudável, mas é de raba. E eu quero imenso provar. Então, pronto, eu vou fazer a sondagem sobre isso. E nestes 10 minutos que há, vou fazer a maquiagem que vocês já escolheram. A sondagem da comida já está aqui e eu vou aproveitar e ver, então, a da maquiagem. Que vocês escolheram natural e eu estou muito, muito feliz porque eram mesmo isso que eu queria. Eu realmente não vou me apetinar a estar a fazer, assim, grandes coisas hoje. E, então, enquanto eu espero, porque daqui a 10 minutos vou ter de ver qual é a decisão da comida, vou, então, maquiagem naturalmente. Pronto, malta, maquiagem natural, que é o que eu uso todos os dias. Só não ponho nada nos lábios porque vou comer e, então, não faz-me sentir estar a pôr porque depois vai sair. E ainda não passou o tempo para a sondagem da comida, então eu vou esperar mais um bocadinho. E já volto, então, a contactar. Já passou o tempo e... Tosta for the wind. E eu agora já tenho tudo aqui preparado, vou fazer, por exemplo, com o Paulo. O Paulo, entretanto, já chegou para almoçar. Eu vou usar hoje este pão, que é pão de raba, nunca provei, comprei no continente. E já está aqui, então, a pasta e os ovinhos. Aqui com isto já é boa da tarde, mas só acabámos de comer agora. São quase 4 da tarde. Que vergonha. Eu quero fazer esta tarde acontecer porque não fiz nada. Hoje, basicamente. E, portanto, vou-me vestir. E vocês vão escolher o que é que eu vou vestir. Então, as possibilidades são as seguintes. Eu tinha todas as minhas ideias de possibilidades para fazer para este vídeo, assim, de outfits. Bem mais fofinhos, mas está super frio. E o tempo está um bocado encoberto. Então, esqueçam. Tem mesmo de ser... Inverno. Vestir em inverno, basicamente. A primeira possibilidade é esta aqui. Ou, então, deste lado, temos este blazer que eu adoro. Também uma malha de gola alta, creme. Umas calças pretas. Vocês escolheram? Está escolhido. Vamos ver qual é o veredito. Quanto ao outfit de hoje. Que já vem ter ido, graças a Deus. Foi o segundo. Ou seja, o do baixo. Que era exatamente o que eu queria. Porque está mega frio. Já me vesti malta. Tenho-vos a dizer, vocês têm muito bom gosto. Porque eu gostei imenso como é que esta roupa ficou. Vou-vos mostrar. Este foi o outfit que vocês escolheram. Foi este blazer aqui que é o Bué Giro, da Stradivarius. Tenho há pouco tempo. Mas tive-me de pedir à minha mãe para me arranjar. Porque ele é super oversized. Então, ele ficava-me super grande. Esta malha aqui, que também é da Stradivarius. Que eu não sei se ela ainda está à venda. Porque foi desta coleção de inverno. Este cinto também é da Stradivarius. Estas calças são da Zara. E as botas, já tenho há imenso tempo, são da Poole. Acho que veio. E agora, enquanto estava à espera, já fiz a nova sondagem. Que é sobre o meu pequenino Kinder. Que ele precisa ir à rua. E então, eu fiz esta sondagem aqui. Com uma foto que acabei de tirar. Que ele estava, é fofo. E então, eu perguntei se ele merecia ir ao parque. Ou se estava com ar cansado e ia fazer um passeio normal. Eu sei Kinder, eu sei que queres ir ao parque. Mas temos de esperar. Chegou a hora de ver se este bicho vai à rua ou não. Não, achas que vais à rua? Eu já nem quero ficar aqui. E ele vai passear. Chegámos agora do parque. Porque começou a chover, no entretanto. Alguém, podem-me explicar este tempo? Não dá para perceber. E então, agora, a sondagem que eu... Oh, Paulo, escudeste-te, escondeu? Já apareceste. A sondagem que eu acabei de pôr no Insta foi se ficávamos em casa ou se íamos ao shopping. E eu queria mesmo ir ao shopping. Porque pronto, não precisa muito ficar em casa. Mas também se ficar em casa, Netflix, em Chile, ninguém morre. Mas, vão-se passar 10 minutos. E nós então... Paula, a tua cabeça está aí à porta e está a ser estranho. E o verdito é... 60%. Vamos ao shopping, 30% ficamos em casa. Malta. Não sei se me conseguem ouvir porque aqui a música é muito alta. Mas, eu encontrei esta bolsinha na H&M. Que é super bovinha, que tem aqui estes botõezinhos. E acima é franzinho, sabe? Então, vamos ver uma sondagem para ver se devo levar ou não. Espero que seja, porque eu gostei muito dela. Antes de passar para a sondagem seguinte, eu queria só dizer que... Eu estava com boa vergonha de gravar na H&M. Porque as pessoas estão a passar nem. Então, está uma pessoa com uma câmera virada para ela sempre estranha. A sondagem deu isto. Ou seja, disseram para eu levar a esmagadora maioria. E agora... O dilema seguinte é... Onde é que vamos jantar? E como sempre... O pau quer uma coisa e eu quero outra. Mas hoje vocês vão-nos facilitar a vida porque são vocês a escolher. Então, eu quero sushi. E ele quer franzinhas. Eu vou fazer a sondagem neste momento. Não, e a estúpida... A estúpida que sou eu. Pensava que não dava para votar nas próprias sondagens. E acabei de votar franzinha. Tipo, quando eu quero sushi... Já são horas. dar a sondagem? Mas eu não vou pôr... Es pera! Aboração! Pronto, estamos acabados de jantar e eu agora terei fazer uma sondagem para saber se esperem que nós vamos ao cinema ou se fiquemos em casa a ver Netflix ou outra cena durante o filme. Eu preferia Netflix e o Paulo também preferia Netflix. Porém, eu quero levar este desafio até ao fim e ainda não é meia noite, portanto vou cumprir o desafio. Vou fazer esta sondagem neste momento. Então, vocês escolheram que íamos ficar em casa. Nós estamos muito agradecidos por isso, não estamos? Estamos. Mesmo assim, eu queria pipocas porque eu sou viciada em pipocas de cinema, então estamos aqui no paro de estacionamento de centro comercial para comprar pipocas. Ou pelo menos para perguntar se podemos comprar pipocas porque realmente vocês é que decidem. Então, eu acabei de colocar essa mesa. E aí, vocês gostam do vídeo deles. Obrigada, malta. Lá tem forte cá dentro Última sondagem da noite Eu quero ver Rosewell New Mexico Que é uma série nova Uma adaptação lá De uma série que já assisti há alguns anos Na HBO E o Paulo quer ver Game of Thrones Já acabou o tempo E vou então ver qual é o verdito O que é que vamos ver afinal Se Game of Thrones, se Rosewell E tenho-vos a dizer Que foi uma facada, malta Que vocês me deram Porque vocês escolheram Vocês escolheram Game of Thrones Malta, foi este o vídeo E vou-me despedir por aqui Vamos ver então a série Que vocês decidiram E quem ainda não subscreveu o canal Vá subscrever Ative também as notificações Para ficarem atentos às novidades E se não me seguem no Instagram Deviam seguir Porque senão não podem participar Neste tipo de vídeos E é isso, malta Nós vemos-nos para a semana Tchau, beijinhos E aí E aí E aí E aí E aí